Bom dia, bom dia! Iniciando mais um vlog pra vocês, né mãe? Sim! Agora são mais ou menos umas 4 horas Isso! Estamos saindo e esse é o primeiro vlog pra vocês Viagem mãe e filha! Tchê! 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 Legenda Adriana Zanotto Estamos em Nova Lutum, né mãe? Sim Paramos pra tomar café, mas a conveniência não tá muito agradável não Até a gente só pegou Aí a gente só pegou e vai tomar dentro do carro E a gente já vai ser misturada de novo É isso E a gente já vai ser misturada Chegamos em Nobres Meu Deus, olha a minha cara Estamos aqui na frente da agência Porque onde nós vamos é pra Bom Jardim, que é uma vila Mas a gente teve que parar aqui na agência pra pegar uma mochilinha, né mãe? E aí eu errei a entrada da cidade, a gente atrasou mais um pouquinho Tivemos que andar mais um quilômetro Mais um quilômetro Mas é isso Vida que segue, daqui a pouco nós estaremos em Bom Jardim Pra fazer com você Vou fazer um 360 aqui pra vocês Pra vocês verem um pouquinho da cidade de Nobres Aqui não é nosso destino final Aqui é a frente da agência Guaratur que a gente contratou Nobres é uma cidade bem tranquila Inclusive minha mãe tá no meio da rua mexendo no telefone, olha Pra vocês verem o tanto que é tranquilo Mas nós vamos para Bom Jardim, que é lá que é onde as coisas acontecem Estamos com as coisas aqui já e agora partiu para Bom Jardim Na verdade a gente já vai pro nosso primeiro passeio Ela passou todo o cronograma aqui pra gente A gente ganhou mochilinhas também Ó, uma pra mim e outra pra senhora E agora é isso Chegamos no nosso primeiro passeio Fica lá mãe, estamos no seu ciclo das águas Tá animada mãe? Muito Depois de errar o caminho, estamos chegando no vale das águas Ó, e é que assim gente, tudo muito humilde, muito simples Mas tudo muito legal Acho que a gente segue o baile aqui dentro Devidamente equipados, não é mãe? Se preparando, colocamos o colete e esse chinelo top E esse negócio que ele falou o nome, mas eu não lembro agora Tá com medo? Aham, é muito legal Só que você precisa aprender a respirar assim, um da pauta de amigo Tá ansiosa? E seu óculos? Vai ter que deixar? Não, sim, não vai enxergar Temos um problema Como é que eu vou enxergar se eu não enxergo seu amor? Não, sim, não vai enxergar se eu não enxergar se eu não enxergar se eu não enxergo seu amor? Não, sim, não vai enxergar se eu não enxergar se eu não enxergar se eu não enxergo seu amor? Não, sim, não vai enxergar se eu não enxergar se eu não enxergar se eu não enxergar se eu não enxergo seu amor? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Aeêêê. Muito legal. Muito legal essas descobertas. Tchau, tchau. 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 E a gente fica assim, ó, só rodando. Eu vim ano passado no carnaval e eu lembro que tinha uma galera e eu até achei que hoje teria, né? Mas não. Mas eu também escolhi vinho no início da semana justamente pra ser mais tranquilo, né? Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música Nossa, que paredão da árvore. Oi, gente. Tinha muita gente para eu saber. Gente, olha, sinceramente, eu comecei aqui, eu comecei aqui, eu comecei aqui. Eu vou dar para você, eu comecei aqui. Eu vou dar para você aqui. Eu vou dar para você. E também, a gente vai sair de pau Let's see Let's see Show demais Let's see Mãe, é pra brindar Brinda Ela tá super animada, veja gente Tá muito animada Oi gente Enfim, estou no hotel Aqui na cama, vou de cama com a minha mãe Já fomos jantar E eu vou deixar aqui pra vocês O que a gente comeu, não gravei muito lá No ambiente a gente comeu Porque meu telefone tava com 2% Mas eu consegui registrar Nossa comida e nossa bebida pra vocês Então espero que vocês tenham gostado Do nosso primeiro dia aqui em Nobres Vou fazer mais gravações de vlogs amanhã Porque amanhã tem mais E depois de amanhã também Então acompanhem o canal Espero que vocês tenham gostado Deixa seu like Compartilha com alguém que quer conhecer Esse lugar maravilhoso Um beijo enorme pra vocês Não se esquece de me seguir lá no Instagram Que eu vou ficar muito feliz de ter você por lá E é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau E lembrando que amanhã Eu vou fazer tour pelo quarto do hotel Então se você ainda não é inscrito no canal Se inscreva pra você acompanhar Os próximos vídeos também Beijo Tchau 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 Tchau